o salve galera beleza aqui que fala o rissioli dessa vez galera mais informações sobre o cyberpunk se você curtiu gostei compartilhe o vídeo com seus amigos e clica no sininho para não perder notificações é o seguinte galera a microsoft e a sony estão negando o reembolso do cyberpunk por exemplo assim se compre o game pela sony ou pela microsoft e esse aí a microsoft store e a psn store não está deixando estornar o pagamento do game devolveu o game não está permitindo tipo assim quem comprou o game pela microsoft store e a psn store é comprou o game beleza fica com o game acabou tipo isso essa informação que está sendo relevante agora porque tá tendo galera maior dor de cabeça isso por causa desse game e e a e a sony a microsoft ela se pronunciou sobre o caso e falou que não vai devolver dinheiro nenhum desse game para esse pessoal que pedir o reembolso beleza a galera sinto muito sinto muito dizer mas esse game e tá dando uma tremenda dor de cabeça porque anteriormente assim por gente falou que há um monte de melhorias e tudo tudo mais anos atrás depois eu vou fazer um vídeo explicando certinho a situação para vocês beleza mas galera na parte do reembolso tá muito complicado e a a microsoft store e a psn store falou que não a simples red não falou nada a respeito dessa dessas franquias sob e de estornos de pagamento beleza 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 e é isso que tá acontecendo e é o que tá acontecendo praticamente você não tem como devolver mais o game vai ter ficar com o game para você mesmo o game foi comprado e esperar também a a das atualizações que ela prometeu sem devolução de dinheiro fechou então é isso galera essa é uma notícia triste demais informações relevantes eu ponho aqui pra vocês sobre esse jogo porque esse game galera vai ter saga direto desse game aqui no canal de tantos problemas que tá tendo só descer pra cá fiz de três a quatro vídeos falando sobre os problemas do cyberpunk beleza então é isso galera vou ficando por aqui até o próximo vídeo aguardem as novidades